Vestiu uma camisa na estrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com torrada ele bebeu para ti Levava um canivete no cinto e um padeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Tirou seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um padeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Levou um saco de aguarente para fazer a chupeta Monteu minha coratina de veludo para fazer uma saia Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte Para o seu cordão E agora que a batucada já vai começando Eu não deixo e não consigo, meu querido, debochar de mim Porque se ele pega minhas roupas vai dar o que falar Se fantasia de antorreta e vai dançar com bola preta até o sol raiar Veste uma camisa listrada e saiu por aí E fez de tomar chama tornada e rebeu para ti Levava um canivete no cinto e um padeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Tirou o seu anel doutor para não dar o que falar E saiu dizendo Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um padeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão